É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar de dislepidemia. Você já ouviu esse termo em algum lugar? Eu nunca tinha ouvido falar, Karen. Karen, parece um termo absolutamente diferente, mas nada mais é do que ter o colesterol alto e o triglicerídeos alto. Então, ter essa parte elevada. Pois é, a partir de que idade, mais ou menos, que a gente já começa a perceber? Karen, tem criança que já tem isso. Normalmente, o pessoal mais velho é que apresenta. Isso tudo vem da nossa comida muito gordurosa, do nosso estresse. Do nosso estresse, tudo bem. Então, isso vai indo para o nosso sangue e vai tendo as artérias esclerosas. Daí o pessoal vai tendo que fazer todos os exames para cuidar. E isso vem da gente ficar mais velho de tudo. E agora a matéria pura passou a ter um produto específico para isso. Tem o ômega 3. Um monte de gente me vê, mas não tem o ômega 3 que também funciona? Também funciona. Mas a gente desenvolveu agora, naquela associação de farmácia que a gente tem, esse produto que é o resveratrol. O que é o resveratrol? O resveratrol nada mais é que vem da uva. Vem do extrato da uva, né? E o pessoal diz, ah, então se eu tomar vinho ou se eu comer uva, também consigo o resveratrol? Sim. A diferença é a quantidade que a gente tem que ingerir para ter a mesma coisa de uma casa. Aqui vem concentrado, né? Aqui vem concentrado. Para a gente tirar o resveratrol da uva, a gente tem que comer um cacho de uva e mastigar 100 vezes cada um agraço, para retirar o correspondente que tem. Na realidade são duas por dia, para poder ter a dose certa. Esse resveratrol, ele além de ter o resveratrol, ele tem coenzima Q10, que eu já falei aqui, que é para dar aquele up. Ele tem ácido hialurônico, que ajuda nas cartilagens. Então ele tem um monte de benefícios. Além de ajudar nessa estruturação dos nossos vasos sanguíneos, para melhorar toda a circulação de sangue, para que a gente não tenha problemas com o coração. Tá, e isso aqui pode ser preventivo também, ou é só para quem tem? Não, pode ser usado preventivamente, tá? E para quem tem, vai notar que se fizer os exames antes e se fizer depois, lógico, não estou dizendo para parar com as estatinas que já toma, que o médico mandou, mas é uma ajuda para crescer bastante. Me diz uma coisa, Karine, isso aqui tu precisa ter uma indicação do médico? Não, qualquer pessoa pode tomar. Isso, a gente sempre diz que esse aqui é a partir de 19 anos, tá? Porque os estudos com resveratrol são a partir de 19 anos. Sim. Antes disso, o ideal é ver com o pediatra, ver com o médico certinho, para ver se a criança realmente precisa. Mas a partir dos 19 anos, todo adulto que tomar, ele vai estar prevenindo. Ele vai estar prevenindo. Ele é um excelente antioxidante, porque a gente hoje em dia, com toda a comida que a gente come, que é industrializada, toda essa parte, a gente acaba formando muito radical livre. E o resveratrol ajuda no dia, ele ajuda no estresse também, Karine. Porque o estresse, todo mundo estressa. Por ele ter tanto resveratrol, que é esse antioxidante, quando a gente está estressado, a gente acaba metabolizando errado algumas coisas que a gente ingere. Então a gente precisa tomar um antioxidante, tá? Além disso, ele tem coenzima Q10, que dá aquele start, lembra? Que dá aquela coisa boa. Então é um combinado de coisas maravilhosas. Ele está excelente por isso, por isso que eu trouxe ele. Tá, porque ele tem um combinado muito bom. Ele tem o zinco, que ajuda na imunidade. Então ele é uma cápsula quase que completa. Uma única cápsula, tu consegue resolver muitas coisas. Isso, tem que tomar duas por dia para ter a dose certa. Isso aqui faz um uso contínuo ou tem um período assim para tomar? O ideal é um uso contínuo, Karine. Para quem tem colesterol alto, o ideal é um uso contínuo. E sem nenhuma contraindicação. Sem, lógico. Mas sempre tem algumas pessoas que têm algumas restrições e a gente avalia, sabe? Daí cada caso é um caso, não é? Mas a princípio ele é um uso igual. Não, e o bom, gente, é que a matéria pura, ela nos orienta. Assim como a Karine disse, de repente se a pessoa tem algum problema, ela pode conversar com os farmacêuticos da matéria pura, que lá nós somos somente atendidos por farmacêuticos. Então vocês sabem o que estão falando, não é, Karine? Isso, e a gente consegue ajudar cada pessoa no seu caso, não é? Com certeza, com certeza. E a matéria pura sempre nos trazendo essas novidades e esses benefícios para a gente levar uma vida muito mais saudável, não é? Para o nosso bem-estar. A ideia é prevenção também, né, Karine? Com certeza, não é? Para a gente se tratar para não deixar a gente. E tem muita coisa, não é, Karine? Tem um monte de coisa. Temos duas matérias puras aqui no Rio Grande do Sul. Uma em Carlos Barbosa, outra em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina, com a Doutor Timóteo. Mas se você não mora perto da matéria pura, ou não mora em Porto Alegre, em Carlos Barbosa, a matéria pura pode ir até você, mandando os produtos, lhe orientando por telefone ou por WhatsApp, não é, Karine? Exato. Dando o mesmo atendimento que vocês dão para quem está próximo. Exatamente, o mesmo atendimento, na melhor via que a pessoa prefira. Com certeza. E, ó, gente, a matéria pura, assim, faltam palavras para a gente dizer o quanto a matéria pura é maravilhosa, o quanto o trabalho da matéria pura é responsável e é sério. Eu acho que é super importante a gente salientar isso toda semana, porque são 30 anos de estudo, né, Karine? 33 já. 33 já passando rápido, já passando rápido. É isso aí. Mas semana que vem nós temos mais matéria pura aqui para vocês.